Beleza, beleza pessoal? Aqui mais uma vez o Elito aqui do canal Vida de Interior e hoje um vídeo indiferente pessoal eu efetuei uma compra no Wish é uma Action Cam é uma câmera de ação, aquelas que você usa para esporte depois eu vou colocar o link do produto aí na descrição e mais informações sobre ela vamos fazer um box aqui e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto